O Ministério dos Direitos Humanos quer que as empresas se comprometam com a luta antirracista. A ideia do ministro Silvio Almeida é que haja uma política nacional para empresas privadas se comprometerem a combater o racismo e outras violações dos direitos humanos. Ou seja, uma postura mais ativa, não ficar naquela coisa só de blá, blá, blá e da boca para fora. Eu acho que é justamente, se o governo fizer uma política de incentivo, uma política de educação, não uma política de obrigar ninguém a fazer nada, porque isso aí não dá certo, não funciona, mas se há algo que precisa ser feito, é o governo quem deve orientar, conduzir o processo. E aí eu acho muito positivo que o ministro realmente tome essa iniciativa, porque a gente sabe que estamos muito longe de poder combater o racismo, inclusive o Vinícius Júnior, que levantou toda essa questão aí, está levantando a questão no mundo inteiro. Ontem saiu uma notícia de que na Espanha se cogita agora de onde houver episódio de racismo, o time perder os pontos, se isso acontecer. Ah, eu vi isso também. Aí vai funcionar. Pois é, eu, sinceramente, não sei o que você acha disso, mas eu acho que, por exemplo, se o time que está em campo, se a sua torcida comete racismo, eles não vão querer perder ponto. Não vai querer que o seu time perca ponto. Então, pelo menos, ainda que seja um racista, engula o seu racismo, não se manifeste lá. Entendeu? Eu acho que é muito válido isso, é válido sim. Aí fala, ah, mas o time não tem nada a ver. Tem sim, porque a torcida não vai querer que o seu time perca ponto. Então, é uma forma de obrigá-los a se comportarem, a engolir o racismo dele, porque campo de futebol não é lugar de racismo. Aliás, lugar nenhum é lugar... Quem tem seu racismo, que fique para você. Não vá jogar na rua, não vá incomodar os outros. Entendeu? Eu acho que tem que ser por aí mesmo. E eu também concordo muito com o Ministro. Essa iniciativa com relação às empresas privadas vai ser muito bom. E são pequenos passos, Glauco. A gente não vai acabar com o racismo amanhã, mas a gente tem que ter todo dia um pouquinho, todo dia uma ação que vai inibindo ali, vai inibindo acolá, até que a gente vá viver num país mais civilizado, mais digno. Entendeu? Porque o racismo é uma vergonha. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que deixa qualquer um indignado. Qualquer um que não seja racista, né? Mas eu acho que são essas pequenas ações que vão nos levar a um lugar maior. Mas lá em Brasília, no Senado Federal, tem um senador que vai dizer que você está fazendo isso para ganhar audiência, viu? O senador Magno Malto. O senador Magno Malto agora se encrencou com a Procuradoria-Geral da República. Ele fez um discurso maluco, racista e confuso, ao mesmo tempo que ele praticamente atacou. Foi a visão de todo mundo. O Vinícius Júnior, apesar do discurso ter sido confuso. Quando chega no final, ele elogia o Vinícius Júnior, talvez para ter um argumento de defesa. Olha, mas foi muito confusa essa fala do Magno Malto. Só você vendo aí, tem uma fala de dois minutos aí, para a gente poder falar sobre ela, mas é difícil destrinchar isso aí. Presta atenção, porque é complicado. O cara parece que não está muito com o juiz no lugar. As emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, né? Não, não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então, você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Está bem? De alguma coisa. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente? É bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem. Sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco. E eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então, esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais, que não tomou a defesa, então fica reivitimizando o Vinícius. Ao invés de colocar o menino lá em cima, ele já fez o desabafo dele. Ele é simplesmente um gênio. Ele joga hoje no Real Madrid como ele jogava no Júnior do Flamengo. Assim, sem tomar conhecimento de que tem alguém em campo e tal. E assim, o que fizeram é uma barbaridade. Assim, é desonesto o que fizeram. É desonesto. Mas aquilo que fizeram com ele, a gente leva tudo para a cor da pele, mas tem muita coisa envolvida ali. Tem inveja. Queria ser ele, não é? Queria dibrar igual a ele, nunca conseguiu. É pai que queria ver os filhos jogar, botou na escolinha de futebol, não deu em nada, zero. Aí tem inveja. Inveja mata. Acho que ele tomou um veneno de cobra, um remedinho. Entendi. Remedinho. Ele tomou um remedinho para dormir e ficou meio... Mas, rapaz, mas ao mesmo tempo... Eu também concordo. O macaco é gente boa, é gente boa, é bicho bom. Gosto do macaco também, mas ele quer ser comparado ao macaco, já que ele alojou tanto o macaco. Não, mas foi extremamente ofensivo por ele dizer que o macaco, ao ser comparado com o Vinícius Júnior, estaria no prejuízo. Alguém teria que defender o macaco. Defender o macaco. Eu não entendi muito, não, mas eu acho que ele está com algum problema. Ele queria falar alguma coisa e não conseguiu pensar o que ia falar. As frases, né? Várias frases ele deixou incompletas. Eu não sei se ele percebia que ele estava dizendo uma porcaria. Quando ele fala que o veneno da cobra se combate com a cobra, né? Com o veneno, com a própria cobra do seio. Não entendi muito. Então, e como é que ele acha que... Diz que o racismo vai... Se combate com o quê? Com o racismo? Como é que a gente vai combater o racismo? Foi a fala dele. Nessa comparação, não entendi, não. Foi um horror. Entendi mesmo, Glauco. Não me sinto em condição de comentar, porque realmente eu não entendi o que ele quis dizer, sinceramente. Mas a Procuradoria-Geral da República mandou ouvir aí para saber o que ele quis dizer. E tem gente querendo caçar o mandato do Magno Malta também por causa disso. Como ele tem esse final aí, onde ele elogia o Vinícius Júnior, ele vai dizer que vai utilizar esse final para dizer que... Para ver se ele explica. Talvez a gente entenda quando ele for se defender, quando ele for explicar, e talvez a gente entenda o que ele quis dizer.